As barragens são obras de engenharia feitas com a finalidade de reter e acumular águas de rios. No Brasil, a construção e utilização de barragens é algo comum. No Nordeste, por exemplo, os açudes, como são mais conhecidos, são importantes recursos para garantir o abastecimento de água em lugares que sofrem com as secas constantes. Porém, essas construções, se mal projetadas, podem representar um enorme risco ao meio ambiente e à segurança das pessoas. Francisco Lopes Viana, superintendente de regulação da Agência Nacional de Águas, ANA, e engenheiro registrado no sistema com fé a CREA, explica sobre a política nacional de segurança de barragens. O que essa lei traz é uma sistematização para que fique muito claro as responsabilidades do empreendedor, do fiscal, da sociedade que, através da defesa civil, que no caso de emergência ou risco, de alguma forma, ao patrimônio ou, sobretudo, à pessoa humana, essa legislação passa a organizar e articuladamente as responsabilidades de todos esses entes. A lei foi criada em setembro de 2010 e, na ocasião, foi dado um prazo de dois anos para que todos os donos ou administradores de barragens pudessem se adequar às normas estabelecidas, principalmente na apresentação de um plano de segurança. Para aqueles que ainda não regularizaram a sua situação, fica a dica. Se for um rio estadual, se o rio começar e terminar no estado, ele procura o órgão de recursos hídricos do estado, a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Se é da União, o rio, se é um barramento num rio maior que passa de um estado para outro, procura a ANA. Inovação no enfrentamento de desastres naturais e socioambientais será um dos temas abordados na Semana Oficial da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, SOEAA, que é organizada pelo CONFEA e acontece de 27 a 30 de setembro em Florianópolis, Santa Catarina. Para saber mais sobre esses e outros temas do encontro, acesse www.soeaa.com.br.